E eu falo galera, Microsoft na área, mas nos trazendo pra vocês mais um copo arrancadão aqui, mano, bolso liso, até que não é bolso liso não, mas é mais ou menos, então já deixa seu joinha, mano, metinha de like de hoje, de 2 mil likes nesse vídeo, conto com vocês, copo arrancadão, bolso liso, limite de 100 mil, beleza? A gente vai aumentando aí, no decorrer dos vídeos aí, gradativamente, então já deixa seu joinha, beleza? Te inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todo o conteúdo e manda um salvão feminino, né, galera, dos prós! Opa! Adoro! Como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo em riba? Tudo ótimo, é ótimo! Então vamos lá, mano, vocês sabem como é que funciona o bolso liso, né? Já estou streamando pra vocês e tá nóis! E detalhe, tem que ter a turnagem que tá aqui, é a que vocês vão levar, tá? Pro rolê, é isso aí, vamos lá, não tem muitas ideias não, Subaru imprensa WRX STI, quem é que vai levar essa joia? Quem é que vai levar pra casa essa beldade, essa coisa linda, de 4x4 com pneu de rali? Eu acho que é... Vamos lá! Nossa, é pneu off-road isso daí, né, nem de rali, é off-road. É off-road. Nossa, pra terra isso daí é uma ralidade, bora. É o... É o... É o... Não, é o CNPJ. É o empresa. É o CNPJ. Nossa, CNPJ. Fred Rokagg acaba... O Fred Rokagg acaba de comprar uma imprensa, uma empresa, eu não sei, o CNPJ. O que é o CNPJ? O MEI, PMI que é empreendedor individual ali. Vamos lá então, vamos dar uma olhada no que que vai vir agora lembrando a vocês que você tá tunagem que tá aqui, viu? Vocês vão comprar o carro e a tunagem, então assim, vocês vão ser felizes. Vamos ver o que é que vai vir. Meu Deus! Posso pular? Posso pular? Posso, né? Pra baixo. Ui! 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 Jaguaches FRS 2015. Quem é que vai? Lance Doriuma. Dori Duans. Eu acho que eu vou comprar, hein? Olha. Hum! Hum! Me interessei, me interessei. A800. E aí, quem é que vai? Então compra aí. Não, aonde? Comprou então, você disse que ia comprar, ué? Vai, compra aí agora. Eu tô esperando vocês. Compra aí? Não. Ó, eu já tirei o Alumicraft. Vem um Jaguar, me ajuda aí. E lembrando que tem carro limitado, né? Tipo, não é pra todos que vai ter. Uhum. Não gosto de Jaguar, eu prefiro Onça. Mas Onça e Jaguar é a mesma coisa, né? É. A mesma coisa. Supletivo, supletivo, supletivo. É tudo felino. Quem é que vai adquirir o Jaguar? Acho que pode passar esse daí. Vê aí se alguém adquiriu, abre ele. Calma aí, calma aí, deixa eu ver um... Ah, o nome é fácil. Calma aí, deixa eu pegar aqui. É, não. Os caras que estão desinteressados. Não, pô, eu tava procurando pelo valor, não achei. Eu tô procurando pelo valor também, mas não achei, não. Eita. Sumiu o carro já pra mim. Vamos lá. Eita. Vamos lá. É algum sinal divino. Ó, saíram dois carros. Agora tudo que vim, vocês vão ter que comprar um. Lembra de não pegar terminando em breve, hein? Pelo amor de Deus. Oi! Oi! Dodge Viper ACRS 2965. Quem é que vai comprar? S2... 965. Eu acho que eu peguei. Deixa eu ver. Não aparece. Peguei. Peguei. Tenta dar lança aí. Foi. Já foi, já apareceu. Já foi. Tá vendo? É, mano. Vocês vão se ferrar, mano. Eu quero que todo mundo... Já vê um vai-perzão. Já sei que tá atunado. S2, ele é... Eu quero que todo mundo se ferre, mano. Quero que todo mundo se ferre. Ó, Cadillac CTS V Sedan Classe A 760. Alguém se habilita? Não era até 100 mil nos carros, não? É, ué. Até 22 mil. Até 100 mil. Não, no mínimo... No mínimo, você colocou nem qualquer um, então. Qualquer um, mano. 20 mil. Ah, na sorte, bora. Alguém se habilita a comprar o bicho? Opa, tem outro aqui, ó. Cadillac. Dá uma de John Vrogs. John Vrogs já teve um, né? Já. Eu peguei. Pegou? Quem que foi? Martelo. Martelo? Martelo, elo, elo, elo. Deixa eu dar uma olhada. Noiada? Nenhum lance. Nenhum lance apareceu ainda. Nenhum lance. Pegou certo, né? Bota pra dar lance aí. É, se der falha, ele pegou mesmo. Pronto. Deixa eu ver. Se eu ler, não falhou. Martelo? Elo, elo, elo. Aí sim, Martelo. Vamos ver, vamos ver o que vai vir pra vocês agora. Eu vou escolher. Eu vou começar a escolher. Opa! Porsche Taycan Turbo S. Quem é que vem? S1 807. É elétrico, é elétrico. Toca automático, né, pai? É trélico. É trélico. Eu acho que eu peguei. O V12 da Duracell, né? O V12 da Duracell, né? Ô, Maicon, atualiza aí que eu acho que eu peguei. Vamos ver se o Tony pegou. Vamos ver se o Tony pegou. Não. Nenhum lance. Nenhum lance. Vamos dar uma olhada. Lance aceito. Perdi. Fuzete. Fuzete acaba de efetuar a compra miriculosa. Foi mal, Tony. Eu tive que fazer isso, Tony. Eu tô com dificuldade de não estar sincronizando com o Michael, não. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Opa! Não, brincadeira. Aí, ó. Reliante Supervan 3S1842. Ô, velho. Caramba. Reliante. Reliante S1, mano. Pula. Aí, Bielking, eu tô as chances, mano. Tô as chances de capotar no... A minha tá S2. Tô suave. Ah, então você tá aqui pra ganhar, então. Ah. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu tô sentindo que eu vou ganhar. Eu tô sentindo que eu vou ganhar. Comprei e arregatei o carro. Desculpa, Tonyão. Mas esse aqui eu precisava comprar. S1, mano. Nossa, capaz de ser ganhado da minha Porsche. Daí é classe D original, se não me engano. Pois é. Isso que eu tô te falando. Deve estar andando virada da miséria. Eu já comprei o meu, meu filho. Tô nem aí. Vamos lá. Os caras só estão querendo o carrão, mano. Agora eles vão se ferrar. É, né? Não. Eu peguei a Porsche por isso. É, aí, ó. Agora se alguém vai ter que pegar. Foda-se. Manx Force Edition. Esse eu dar. Já peguei, ô, Nóia. Já pegou. Qual que é o carro? Tá aí no... Tá aí no vídeo. O bugzinho Force Edition. É o Manx Force Edition, é isso. É do Sinariu, com Y. Eu acho que eu vou perder pro Reliant, velho. Meu carro é muito Manco de aceleração. Esse Reliant é de 5. Comprou? Quem que foi? Black. Black. Aí sim. Black foi de Manx. Vamos lá. Isso aí, mano. Tem que ter coragem. Eu comprei o Reliant. Aqui tem coragem. Eu comprei o Reliant. Aqui, meu amigo. Pode apostar. É macho. Aí, ó. Acura. NSX S1. Meu. 831. Quero ver quem vai ser o brutal. Meu, o cara é certo, hein. Meu irmão. M. Bustin. Ô, Toi. Você quer apostar quanto? Esse Acura tomou pau pro meu Reliant. Eu sei que toma. Então cala a boca e compra essa trem aí, caladinho. Eu estou tentando, juro pra você. Cala a boca e compra esse encaladinho, que eu tô poucas ideias com você. Você deixou um Reliant pra comprar uma cura. Só porque é mais bonitinho. Ai, eu vou pegar um carrinho mais bonitinho. Eu vou pegar um carrinho mais bonitinho. Boniteza aqui. Não ganha jogo não, meu irmão. Meu carro tem quatro rodas. Meu carro tem quatro rodas. Comprei. É, o Tonhão já comprou. Olha lá, quer ver? Olha lá. Tonhão com o prédio. Esse ganha meu respeito. Tá vendo? Caladinho, Tonhão vai lá e busca, fi. Poucas. Vamos lá. Dormindo na praça, checaria abraço. Bora. E aqui? Oi. Lamborghini Diablo SV. A763. Quero nem saber. Não vou tirar, fi. Não vou tirar. Já tirei dois carros hoje. Vambora. Quem vai comprar? Poucas. Diablo SV. Qual que é o comprador? Não. O prendedor Little Wolf. É, tem um problema. Ó, o Gerreis comprou aqui. Caladinho, Gerreis. É, Gerreis. Uh. Final de campeonato, Gerreis compra. É isso aí. Vamos lá. O Gerreis nem deu pio, Nacau. Nem deu pio. Gerreis é a morte de súbita. Ninguém compra, ele compra. E vai chegar na posição. Aí, ó. Subaram. Esse é DLC. Esse é DLC, Michael. É, então. Um pra baixo. Então, pera aí. É de DLC. Quem tem a DLC? Eu não tenho. Nem eu. Eu tenho. Então tá. Backmono, vai. Backmono. É meu. Toma esse nome aí. Toma esse nome aí, ó. Vê se também tava reclamando. Olha o nosso. Vamos comer agora, vai. Alça um que nó. O cara é da que nó, viado. É isso, hein? Alto que nó. Alto que nó. O cara é... É. Ó, gente. O Biel acabou de comprar, então. E falta quem agora? O Tony? É. Nossa, Tony. Tomara que vem um carro da classe D pra tu, viado. O que é isso, rapaz? Não, tem que ver um carro classe A com pneu de drift pra ele. Prédio do carro? Aí, classe C. Classe D. O que é isso, rapaz? O B. H. H. Monaro GTS. Compra lá na concessionária e seja feliz. Bora, galera. A gente vai tunar os carros aqui. Eu aqui tunar. A gente já volta. Não, não. Tunar o carro aqui, cara. É, não vou tunar, não. É pra que tunar. O carro já é tunado. Ah, vou. Não, ah, vamos nada. Ó, gente. Quem fica esperando demais nesse desse vídeo... Toma no caneco. Toma no caneco, tá ligado? Eu já percebi isso já. Eu não espero mais, não. A última vez eu vim com um carro classe D original. E eu não gostei, não. Aí agora... Eu não espero muito, não, velho. Ô, Tony. Biel. A ideia é a seguinte. Chegou o carro, tá comprando, velho. No começo. Não fico esperando os carros por último, não. Eu não tô esperando, não, mais. É porque eu tenho um probleminha. Que eu não consigo achar o carro. Eu também não, mano. Mas os procurados é cheio de problema, mano. Eu tô ligado isso aí. É, galerinha. Estamos aqui de volta, mano. Tonhão vs Biel King. Valendo uma vaga na semifinal. Tonhão de Hakuna NSX. Biel de Beckmono. Quem é que leva? Só os carrinhos. Mais top de linha. Os leite com pera pesadão aí. Tá ligado? Os peida cheiroso. É, os peida cheiroso. E vamos lá. Preparados? Um, dois, três. Ai, de agora. Salva com a NSX. Levando aí, ó. A primeira vaga na semifinal. É, lasqueira. Você só vê aqui no canal do Microsoft. O canal de entretenimento automobilístico. Ah, lasqueira. Vamos lá, então. Dark Esponja vs Fred Rokage. Vamos ver. Eita. Eu não sei de nada. O Rokage, agora você se ferrou de ganhão. É, 4x4, Fred. Vamos lá. Preparados? Um, dois, três. Ai, de agora ação. Lá vai, subareira, mano. Subareira, subaqueira. Olha o subaqueira, subareira. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Olha, olha. Hã? Não ganhou não, não ganhei não. Ganhou não? Ah, beleza, então. Mas foi quase, hein. Foi quase que você ganhou. Mas dois metros você ganhava. Caramba. Mas dois metros você ganhava. Mas tá valendo. G-Race vs Black Lion, o Neão Negro, o Neão. Cadê o Neão? Mano, eu quero ver no que isso vai dar. Cadê o Leão? Cadê o Leão? Tá tunando, Leão? Tá tunando, Leão? Tá tunando, Leão? Ih, ih. Vai tomar o banho. Porra. Já vai levantar, pai. Vamos lá, então. Ô, Tonhão. Ô, Tonhão. Você acha que quem ganha? G-Race ou o Manx? Vem cá, mas não era pra ser eu com o G-Race, não? Era o Fuzete. Ele ganhou o Fuzete? Ah, Fuzete, então. Vai, vai o Fuzete. Eu vou com o Black. É isso mesmo. Desculpa. É o Ai. Oxi. É o Ai. É o Ai. Aí, ó. Aí, ó. Certinho, certinho. Isso. Vai botar o bot pra correr com vocês, Mazdazinho? Que Mazda? Pra mim não tem nada aqui, não. Vocês estão perdendo, hein? O Mazda. O Mazdazinho é cinismo. Eu tô rotando os cambau, fi. Eu tentei empurrar um boot que eu não tô vendo, mas... Tá com a prancha de surf em cima, seu louco. Aerodinâmico. Preparados? Valendo o Vagen. Nossa, vai ser difícil isso aqui, hein? Ô, Gerreis, vai um pouquinho mais pra frente, nego, que você tá bem pra trás. Aê. Preparados? Um, dois, três. Valendo o Vagen na semifinal da Titan. É um caminhão arqueado isso aí, é? É porque não tem motor, tem que fazer o bar. É porque eu posso ir lá só, amigo. Eu posso fazer até um ET aqui. Faz um motor de uma XJ6 aí. XJ6? Eu conheço essa porra, não. Não conhece não, XJ6? Vou fazer um Hellcat. Não. Que Hellcat, pô? Eu tô falando pra você imitar uma moto, você tá imitando um Hellcat. Um, dois, três. Eita. Ó, o espertinho chegou, hein? O espertinho chegou, hein? Ó. Eu vou arrancar de quinta pra tu, viu, Black? Vamos lá. Conta aí. Um, dois, três. Mó bonitinho, cara. Mó bonitinho, o carro do Black parece um Siris. Caramba, velho. Eu tô de 10 marchas aqui, ó. Gente. É marcha pra um caramba, velho. Você lascou, hein? Dá pra arrancar de cesta, viado. Ô, velho, esse carrinho tá muito esquisito. Ô, eu não sei não, mas eu acho que eu já fui campeão desse negócio aqui. Só acho. O Comet não vai participar, não? Já que eu tô com medo. Michel, falaram mal do carro aqui, não sei o quê. Fica à vontade, Microsoft. É, Tony. É, Marcelo. É todo mundo. Fica à vontade, Microsoft. Fica à vontade. Não, eu tô à vontade. Tô na semifinal. Tem alguém aí que... É, Dark. Pegou o Viper, né, Dark? É, eu tô à vontade. Vamos lá, Marteiro versus Tony. Preparados? Um, dois, três. Valendo vaga na semifinalítica. Eu acho que o Tony, né, vai morrer mesmo assim. Falar H de CB. Tá lá, ó. Classe C. Maravilhoso. É, Tony. Vim esperando um carrão, né? Vim esperando um carrão, né, Tony? Esperando um carrão naquele zica do Pantanal Matogrossense. Né? Se ferrou. Vamos lá, então, para a semifinalítica valendo vaga na final. Dark Esponja versus Tonhão, é isso? É, Antônio. Ah, e aí, Tonhão? E esse carro aí, maravilhoso, hein? Nossa senhora. Ah, esse é muito bom. Você chama eu passar aí toda hora ou entra nesse negócio aí, viu, Dori? Olha, sério, eu acho essa cor aí muito bonita. Eu acho que aqui no Brasil só tem um desse e é dessa cor ainda. Nossa, isso é lindo demais, mano. É lindo demais. É 4x4, né, mano? Eu acho lindo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Preparados? Valendo vaga na final. 1, 2, 3. Vai lá, mano. Dark Esponja versus... Eita. Eu tô sentindo uma vaga na final aí, hein? Ou não? Eita. Passou não? Passou não? Eu acho que eu passei. Passou não? Passou bem no final. Passou não? Aí, o que você acha de refazer, careca, na volta? Passa na volta. Mas eu acho que não passou, não. Eu, pra mim, nem foi falando. Eu não tô falando, mas passei, meu irmão. Pô, eu vou cuidar no final, velho. Você ficou muito assustado. Coida do final aí. Coida do final. Vamos lá, preparados? 1, 2, 3. O OMT, hein, gente? Não é todo dia, não. Vamos lá. Esse Viper, ele tem muito final, mano. Ele vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem. Passou. Não. Passou não, não. Passou não, não. Passou não. Agora não. Agora não. Agora não. A cura é necessidade na final. Opa. Vamos lá. Agora eu, contra o Fizete. O jogador de teclado não aguenta. Não, eu vou com a baratinha. Ah, não. Você vai de baratinha. Você vai da baratinha, hein, com a pirotete. Você faz isso, ó. Você faz isso, ó. Anda, dã, dã. Ah, o meu faz com o motor de bicicleta, meu filho. Respeita. Preparado? Tomar uma benga. É, o Marcelo também vai vir tomar a benga junto? Bora. É. Conta aí. Um, dois, três. Meu Deus. Ah, velho. Olha isso, velho. Olha isso. Ah, não, não ficou, não, velho. Ah, dã, 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 dã. Ah, e eu tô arrancando de cesta. Você não tá entendendo. E esse motorzinho de bicicleta aí? Ah, pela... Ô, mano, o motorzinho de bicicleta tá reinando. Ô, velho. Reliante na final. Vocês respeitam, tá? Não é todinho que vocês veem isso aqui, não. É ou não é? É peso potência, Fuzete. Peso potência. Quem é que foi? Quem é que foi, Darcy? O cara que falou... Olha que não sei o quê. Vai lá, Marco. Fica à vontade. Foi o... Foi o Biel King. É, aí, Biel. Foi o Cacente. Aí, Biel. E aí, Biel. Pega isso, não. O que é aí, Tonho? O que vocês têm a dizer? Sua defesa. Eu não tenho nada a declarar. Ah, então conta aí. Conta aí, ó. Valendo o campeonato do Bolsuliso de hoje. Vamos lá. Dois, três. Olha o dito, velho. Uou! Reliante, bicho solto, campeão de hoje. É isso aí, Tonho. Fala com ele. Fala com ele. O que é que ele falou, Tonho? É isso aí. Eu ia comprar esse carro. E minha defesa, eu só não comprei porque eu não sincronizou. Vamos lá. Aham. Confia, confia. 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 Deixa o like aí. Hashtag Reliante4M. É nóis. Valeu.